Caad Futures, evento mais importante do mundo na área de design e tecnologia da arquitetura. Neste ano, foi a vez do Brasil sediar o encontro que aconteceu no Museu de Arte de São Paulo em julho. Conferências, workshops específicos, visitas. Especialistas do Brasil e do exterior apresentaram o que há de mais novo em pesquisa e prática profissional. O evento foi promovido pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. O Caad Futures, quando começou em 1985, a ideia naquela época era convencer os arquitetos a usarem o computador. Hoje em dia, você não precisa convencer mais ninguém a usar o computador. O computador já está sendo usado por todo mundo. Então, hoje em dia, os objetivos mudaram. Hoje em dia, o objetivo é mostrar a diversidade de aplicações que você tem para o computador. Então, nós temos aplicações, inclusive na parte de construção civil também, uso de robôs para construir coisas, fabricação digital, empresas que usam equipamentos de controle numérico, mas também toda a parte de algoritmos, desenvolvimento de algoritmos para criar formas no processo de projeto. Então, você vê que hoje o uso da informática aplicada permeia todo o processo, desde a criação, da concepção, até a construção do edifício. Acreditamos que a partir desse congresso, as pesquisas que já são desenvolvidas na faculdade vão ter uma intensificação. A rede de desenvolvimento de conversas que acontecem num evento como esse é de suma importância e para a fé que é uma honra sediar essa conferência. É a primeira vez que a Fundação Cade Futures realiza o congresso anual na América Latina. Entre os pesquisadores que estão aqui no MASP hoje, uma unanimidade. O Brasil precisa mudar paradigmas e avançar na área de computação aplicada à arquitetura. Nós estamos migrando daquele processo de representação de ideias através de desenhos para a construção de modelos que simulam o próprio funcionamento de um edifício, por exemplo. Esse é o grande drama da educação na nossa área nesse momento. Quer dizer, como fazer a migração deste curso que nós já temos estruturado, baseado na representação, para esse outro momento de construção do modelo. No Brasil nós temos um grande problema, é um problema da produtividade. Nós ainda construímos no Brasil colocando tijolo sobre tijolo. E isso é um desafio, é um desafio da indústria da construção civil brasileira, que está buscando essa transição. As novas tecnologias trouxeram transformações profundas e ainda não completamente avaliadas sobre a vida cotidiana, sobre o funcionamento da cidade, sobre o funcionamento dos edifícios. E, portanto, a reflexão crítica, sem otimismos exagerados, sem ingenuidades, mas com a intenção de investigar efetivamente os alcances dessas transformações é imprescindível. Davi Sperling, da USP, falou sobre a exposição Homo Faber, que está na Escola da Cidade até 31 de julho. Com o tema Fabricação Digital na América Latina, ela une obras de 25 laboratórios. Cada laboratório está trazendo um dos seus trabalhos mais recentes, está exposto não só em imagens, textos, mas também em modelos, vídeos, é uma exposição que é interativa, aberta não só ao público da área, mas também a um público mais amplo. Ela fica aberta na Escola da Cidade até 31 de julho desse mês, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. Às quartas-feiras há uma dinâmica interativa com o público, que o público pode alterar parâmetros de um modelo paramétrico e pode ver uma impressora 3D em funcionamento e pode montar peças junto com os arquitetos que estarão lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho